Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti? Pro mundo imaginado por você ou por você O mundo veio e a infância assim se foi Meu canto hoje dobra as tuas notas Me olhas como se fosse normal Me caro ao seguir a tua rota Meu abraço te amarrota Meu estranho natural Será que te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti? Pro mundo imaginado por você ou por você O mundo veio e a infância assim se foi Meu canto hoje dobra as tuas notas Me olhas como se fosse normal Me caro ao seguir a tua rota Meu abraço te amarrota Meu estranho natural Música Amém.